A carga tributária é o resultado da relação entre o que o governo arrecada em impostos e a quantidade de riqueza produzida no país. O Brasil é um dos que possui a maior taxa de impostos do mundo. E para que as empresas paguem menos por essas cargas tributárias, o Sindicato dos Contabilistas de Tubarão, Sindiconte, está oferecendo um curso de planejamento tributário. Cada empresa, cada atividade tem uma diferenciação de tributação e tudo isso tem que ser analisado. E se a gente deixar, por exemplo, fazer no mês de dezembro, praticamente não tem tempo hábil para fazer esse tipo de estudo, desse planejamento. Quanto menos custos a empresa tiver, mais ela vai conseguir obter lucro e conseguir se manter no mercado. São cerca de 30 pessoas que estão participando do encontro, entre elas empresários e executivos de gestão, profissionais da área contábil e jurídica. Só que a expectativa da organização é que o número de pessoas que adquiram conhecimento sobre o tema possa quadruplicar, já que cada empresa do ramo possui, em média, cerca de 80 clientes. Para o diretor de legislação do SECOM de Santa Catarina, a capacitação antecipada é importante para que haja um planejamento. Que faça esse treinamento, essa capacitação, no segundo semestre, que é o que a gente está fazendo hoje, no mês de agosto, para que realmente a empresa, chegando lá perto do final do ano, ela já tenha uma posição, qual a melhor forma de tributação, o que ela vai pagar menos imposto, dependendo do regime que ela vai se adaptar, que ela vai fazer a opção. A atividade está ocorrendo na sede do sindicato, no bairro Santo Antônio de Pádua, e segue até às 5h30 da tarde. Obrigado.